Você já se encontrou lutando para relaxar após um longo dia buscando uma pausa na ansiedade e por uma noite tranquila de sono se sim pega na minha mão e vem comigo para uma noite de sono revigorante com esta meditação que foi feita especialmente para você Olá boa noite seja muito bem-vindo bem-vinda organicamente eu sou o Léo Rudd praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de psicologia e serei o seu guia nesta meditação guiada para dormir vamos começar Encontre uma posição confortável seja sentado em uma cadeira com os pés apoiados no chão ou deitado em uma superfície confortável feche suavemente os seus olhos e comece a trazer a sua atenção para o momento presente e isso comece a focar na sua respiração sinta o movimento do seu corpo enquanto inspira profundamente pelo nariz permitindo que o ar encha primeiro o abdômen e depois o peito em seguida expire lentamente pela boca soltando todo o ar e liberando qualquer tensão acumulada continue esse ritmo de respiração consciente mantendo a sua atenção no fluxo constante de ar que entra e sai do seu corpo isso inspira 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 Observe o percurso do ar no seu corpo as sensações que sentes durante a respiração Inspira 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 Isso, muito bem, continue observando a sua respiração, o ar entrando pelas narinas, enchendo seu peito, relatando o abdômen, perceba agora o percurso reverso do ar, saindo pela sua boca, isso, muito bem, continue respirando e agora vamos mergulhar em uma visualização para induzir um profundo relaxamento, visualize-se em um local tranquilo e sereno, pode ser uma floresta, uma praia ou qualquer outro lugar que te traga uma sensação de paz profunda. Agora, explore este ambiente, imaginando com todos os seus sentidos, absorvendo os sons suaves ao seu redor, pode ser sentindo o toque reconfortante do sol na sua pele e percebendo os aromas suaves que bailam no ar. Permita-se ficar imerso nessa cena, deixando que cada parte do seu corpo relaxe completamente. isso, perceba a paz que este ambiente te traz, que vai se sentindo mais leve, mais relaxado, com esse contato com a natureza, que te traz paz, tranquilidade. E agora, eu gostaria que você trouxesse na sua mente três coisas pelas quais você é grato ou grata hoje. pode ser algo simples, como um momento de conexão com uma pessoa querida, pode ser uma pequena conquista pessoal, ou até mesmo a beleza da natureza ao seu redor. Permita que esses sentimentos de gratidão fluam livremente pelo seu corpo, pela sua mente, entenda sua alma e elevando a sua paz interior. E perceba que a cada respiração, você sente aumentar a gratidão no seu coração. e no seu coração, você percebe uma unge branca, dourada, muito bonita, expandindo seu coração, fazendo você se sentir grato, tranquilo e muito relaxado. Perceba a gratidão em cada célula do seu corpo. Perceba o bem-estar, que é sentir gratidão. Isso. Isso. Inspira. Perceba a gratidão por todo o seu corpo. Muito bem. Agora, eu gostaria que você respirasse profundamente. Inspirando o ar pelo nariz e expirando pela boca. Isso. Inspirou. Continue se concentrando na sua respiração, permitindo que ela se torne lenta e profunda. E isso. Comece a trazer a sua atenção para os músculos do rosto. Conscientemente, pelas suas músculos faciais, liberando qualquer atenção que possa estar presente. Sinta sua testa, as bochechas, os lábios e a mandíbula relaxarem profundamente e por completo. Agora, direcione a sua atenção para os homens. Conforme você respira profundamente, imagine a tensão nos seus ombros se dissolvendo por completo. Permita que eles caiam suavemente para baixo, longe dos seus ouvidos. E isso. Continue descendo pelo seu corpo. Agora, fazendo atenção para os seus braços e as suas mãos. Conscientemente, relaxe os músculos dos braços, dos pulsos, das mãos. Deixe. Deixe que eles fiquem pesados e soltos. Isso. E agora, traga sua consciência para a região do abdômen e das costas. Permita que essas áreas se expandam e relaxem com cada respiração. Deixe qualquer tensão se dissolver e desaparecer. E agora, deixe a sua atenção para as pernas, joelhos e pés. Se os seus músculos das pernas se soltarem e relaxarem completamente. Permita que os pés fiquem pesados e descontraídos. Isso. Agora, leve a sua consciência para o corpo como um todo. Sinta-o completamente relaxado e à vontade. E se a sua mente começar a devagar, gentilmente, traga sua atenção de volta para a sensação relaxamento do seu corpo. Isso. Perceba essa sensação de relaxamento e aproveite a tranquilidade que você criou para si mesmo. E agora. Faça uma respiração bem profunda. Isso. E agora, vamos fazer a respiração 444. Você vai inspirar pelo nariz contando até 4. Segurar por 4 tempos e vai inspirar suavemente contando até 4. 2, 3, 4, inspirando. 2, 3, 4, inspirando. São empresas 2, 3, 4, inspirando. Eles mudam profunda. 3, 4 tanto習ありがとうございます. Retiro mangu suitable. 2, 3, 4, expirou, 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 2, 3, 4, isso, muito bem, agora volte a sua respiração natural e à medida que nos preparamos para encerrar a nossa meditação, traga sua atenção de volta ao momento presente, reflita sobre a jornada que acabamos de percorrer, reconhecendo a profundidade do relaxamento e da conexão interior que experimentamos, lembre-se que você pode voltar a esta paz sempre que precisar, entrenda-se com tranquilidade e calma e residem dentro de você, e isso, para faça mais uma respiração profunda, e quando estiver pronto ou pronta, comece a trazer seu movimento de volta ao corpo, mexendo suavemente os seus dedos das mãos, mexendo, mexendo os dedos dos pés, inspire profundamente uma última vez, permitindo que esse ar fresco e renovador preencha os seus pulmões, e ao expirar, abra gentilmente os olhos e leve consigo essa sensação de calma e serenidade por toda a noite, que esta meditação tenha te proporcionado um profundo relaxamento e paz interior, te guiando suavemente em direção a um sono repousante e ajudando a dissipar qualquer ansiedade que possa estar presente, e lembre-se de que você é merecedor de descanso e autocuidado, e que cultivar momentos de tranquilidade como este, é essencial para o seu bem-estar. Finalizando a nossa meditação guiada para dormir de hoje, Eu espero do fundo do meu coração que você tenha uma noite tranquila e revigorante e acorde se sentindo muito bem e com muita energia. Um grande beijo na sua mente. Te encontro aqui no Organicamente na nossa próxima meditação. E muito obrigado por praticar esta meditação junto comigo. Tentando e reprogramando, eu sou o Leo Rudd, praticante de Mindfulness há 20 anos e estudante de Psicologia, e fui o seu guia nesta meditação guiada de hoje. Seja muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado por praticar esta Mindfulness junto comigo. E agora, Petrana Lagarta, gostaria de saber como é que você está se sentindo após a prática de hoje. Eu espero que muito bem, com a sua mente tranquila e relaxada. E agora, Petrana Lagarta, estou precisando da sua ajuda e sabe para quê? Para espalhar esta sensação de bem-estar e paz interior para mais pessoas. E você quer saber como você pode me ajudar? Então, interaja aqui no canal. Você pode curtir, você pode comentar, compartilhar. E você, Petrana Lagarta, ainda não está inscrito aqui no canal? Então, você está esperando o quê? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber o aviso das nossas próximas meditações de Mindfulness. E por hoje, é só reprogramar. Tenha um ótimo dia. Continue cuidando da sua saúde mental. Fique bem. Seja feliz, que isso é muito importante. Te encontro aqui na nossa próxima meditação. Grande beijo na mente. E tchau. E olha eu aqui de novo, Pequeno Lagarta, sabe para quê? Para te indicar esta playlist aqui do lado, que são de meditações Mindfulness para iniciantes de um minuto. E também para te indicar esta outra Mindfulness para você praticar antes de dormir ou quando acordar. Então, qual a verdade você vai fazer primeiro? Te aguardo lá. Tchau. Tchau. Tchau.